Se as ondas desta vida destruírem tua fé E fizerem que duvides de que em breve voltarei Ouve os olhos ao passado, vê na cruz o meu sofrer Teres provas mais do que esta, canto a minha vida bem Pensas mesmo no ser tão fácil esquecer o que falei Se na história deste mundo já meus pés se morrer Mesmo que uma mãe viesse de seu filho se esquecer Ainda assim não haveria de me esquecer de ti Mas ainda há o que devore Ou mesmo que pareça Um dia prometi voltar E pronto estou a cumprir Mas ainda há o que devore O mesmo que pareça Eu não me esqueci de ti O mesmo que pareça O mesmo que pareça Eu não me esqueci de mim Eu não me esqueci de não me esquecer de não me esquecer dessa E aí